Vamos ao primeiro giro animal de 2017 com as notícias e curiosidades do mundo animal. Fica aí! Oi gente, tudo bem? Antes de começar esse vídeo, eu já queria pedir pra você deixar aquele seu like aqui embaixo e se inscrever aqui também no canal pra me ajudar e pra não perder nada do que eu posto aqui. E agora vamos às notícias e as curiosidades do mundo animal. Você já foi viajar com o seu pet? Então provavelmente você já deve ter visto o quanto é difícil você encontrar um lugar que aceite o seu animal ou então o transporte pra você chegar até aquele lugar, como que você vai levar. Tem um monte de coisa que você tem que pensar, um monte de coisa que você tem que fazer. E aí por conta disso, muitas pessoas acabam deixando seus pets, não é mesmo? Tem várias alternativas, você pode contratar uma pet sitter, você pode deixar num hotel. Mas uma italiana resolveu que ela ia fazer completamente diferente e ela queria levar de qualquer jeito o seu pet junto. É um cachorro, o Oddi, que como ela mesmo diz, é um labradudo. Uma mistura de labrador com poodle. Mas como que ela ia viajar levando o seu cachorro e sem ter problema nenhum, sem ter que se preocupar onde ficar? Ela pegou uma van e restaurou essa van inteira, criando uma casa ali pros dois. Então ela colocou cama, ela colocou cozinha, ela colocou tudo ali dentro. E você pode acompanhar toda essa aventura no site Pendeven, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se você tá vendo pelo Facebook, vai estar nos comentários. E você pode acompanhar todo esse processo de construção da van e as aventuras dela, Marina, junto com o seu cachorro, Oddi. É bem interessante. Mas a Marina deixa bem claro que mesmo você viajando com o seu próprio transporte, tendo onde ficar, o seu próprio carro, você tem que fazer uma viagem planejada. Porque você não tá indo sozinho, você tá indo com o seu cachorro. Então você tem que pensar em várias coisas. Primeiro no perfil dele. Ele gosta de viajar de carro? Se ele não gostar, não dá pra ir. Como que ele lida com multidão, por exemplo? Talvez você tenha que deixar de fazer algumas coisas, como por exemplo, ir num festival de música que você queria, porque o seu cachorro não gosta de ficar no meio das pessoas. Tem lugares que não aceitam os animais. Então você também tem que se planejar pra saber onde você vai almoçar, o que você vai comer. Não dá também pra você deixar o seu animal o dia inteiro preso dentro do carro. Você vai ter que levar ele pra onde você for. Também não tem quem fique cuidando dele. A não ser que no meio do caminho você conheça alguém. Mas a princípio não. Então você tem que ter uma viagem bem planejada, bem organizada, pra que você não tenha problemas. E pra que o seu pet curta também essa viagem que você tá fazendo. Agora vamos falar de tecnologia. O ano já começou com novidade no mercado pet. Eu descobri uma coleira inovadora que promete fazer com que você entenda melhor o seu pet. Que como eles dizem, é a primeira coleira com tecnologia GPS e com tela de LED. Então você vai saber onde o seu pet tá e não só a localização. Ele também te dá a altura. Então por exemplo, digamos que você perdeu o seu cachorro no seu prédio. Ele vai te dizer em que andar ele tá. Sensacional, né? A tela de LED também é super legal. Porque é através dela que você vai receber mensagens do seu pet. E tudo você recebe pelo seu celular. Um aplicativo que é ligado diretamente à coleira. Então você consegue ver a temperatura dele, como ele tá se sentindo. Ele tem um sensor de água também, pra evitar que, por exemplo, ele caia numa piscina. Você vai saber, você vai receber um alerta. É fácil de localizar por conta do GPS. Eu achei muito interessante, muito útil. Porque tem gente que fica meio assim de colocar o chip no animal. Eu mesma fico meio, né? Não sei. Então é uma forma de você ter a localização. De você poder cuidar melhor do seu pet. Ter informações sobre ele ali na tela do seu celular. Então eu achei muito legal. E essa novidade vai ser mostrada na Feira de Tecnologia de Las Vegas esse ano. Dá pra você comprar pela internet também. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, na descrição desse vídeo. Se você tá vendo pelo Facebook, mais uma vez, vai tá nos comentários. O preço é um pouco salgado, mas aí eu acho que de repente vale a pena. É uma coisa bem interessante de você usar no seu pet. Uma outra coisa que eu descobri aí essa semana e que eu achei bem legal, é uma cerca pra evitar que o seu gato fuja. Quem tem gato sabe que é bem difícil de você conseguir segurar dentro da sua casa aquele animal. Essa cerca é uma cerca comprida e que tem algumas pontas, mas que não machucam. E ela rola. Então quando o gato tá escalando, ele vai tentar subir, aquilo rola, ele se assusta, perde o equilíbrio e acabou caindo. Eu achei bem interessante porque não machuca o seu gato. E aí você também evita que ele fuja, ou que ele sofra algum acidente na rua, ou que alguém pega e machuque ele. Então eu achei bem interessante. E agora vamos pra uma notícia não muito legal, mas que teve um final feliz. Justin Bieber abandonou mais um animal. Dessa vez foi o seu cachorrinho. Quem ficou com ele foi um de seus dançarinos, que quando foi levar ele no veterinário, descobriu que ele tinha uma displasia no quadril que podia fazer com que ele parasse de andar. Ele tinha duas alternativas. Ou ele sacrificava o animal, ou ele conseguia dinheiro pra pagar a cirurgia pra salvar o bichinho. Foi aí que ele fez um financiamento coletivo na internet, e conseguiu não só o valor que ele precisava, como mais ainda. O curioso é que até então o Justin Bieber não tinha feito nenhuma doação. Aí a galera, quando descobriu tudo isso, começou a encher o Justin Bieber de mensagem, falando pra ele como que ele tinha conseguido fazer isso, que era mais um animal que ele abandonava. E aí o dançarino, o CJ Salvador, se manifestou, dizendo que ele nem tinha falado com o Justin Bieber sobre isso, porque o cachorro não era mais a responsabilidade dele. E que inclusive o Justin não sabia da doença, ou então não tinha avisado ele sobre isso que o bichinho tava passando. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas fica aí a reflexão. Sempre que a gente for ter um animal novo, a gente tem que se preocupar se a gente tem tempo, se a gente tem dinheiro, se a gente tem disposição, porque não dá pra abandonar. Você vê aí o Justin Bieber cheio da grana e acaba abandonando um animal. E agora, vocês sabem que eu não gosto de falar sobre nada triste aqui no canal, mas tem momentos que é necessário. Então hoje eu vou falar sobre a morte da baleia Tilikum, que é aquela baleia do SeaWorld. Essa semana eles postaram lá na página deles que a baleia tinha morrido, provavelmente por um problema no pulmão, mas que eles ainda não iam revelar exatamente a causa da morte. A questão é que pra mim é bem complicado falar sobre esse assunto. Eu fiquei bem triste quando eu descobri, porque essa baleia sofreu a vida inteira. Ele, Tilikum, é um macho, foi tirado da sua família logo que era filhote, e foi colocado pra shows logo cedo, e viveu a sua vida inteira fazendo isso, vivendo ali num espacinho minúsculo, sendo que ele teria a imensidão do mar aí, pra poder curtir a vida toda. E aí, pra piorar toda a situação, provavelmente por muito estresse, ele acabou matando a sua treinadora. Bom, se você ficou sabendo dessa notícia, antes de eu falar aqui no canal, e se você gosta bastante de bicho assim como eu, provavelmente você ficou bem chateado com tudo isso. E eu deixo aqui a sugestão pra você assistir o documentário Blackfish, que tem no Netflix, inclusive, e que fala sobre toda a vida de Tilikum, como ele foi capturado, como ele viveu, por que será que ele atacou essa treinadora. É muito interessante, e eu acho que todo mundo tem que assistir. Principalmente você que já foi no show, você que não sabe sobre como acontece, sobre como aqueles animais estão lá, precisa assistir, a gente precisa sim se conscientizar. É bem triste, é bem complicado, e a única coisa agora que conforta um pouco, é saber que todo o sofrimento do Tilikum, finalmente acabou. E esse foi mais um Giro Animal, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve também no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!